Foram autorizados pelo Tribunal de Contas da União leilões de novas concessões de terminais portuários. Essas novas concessões de portos são as primeiras do Programa de Investimentos em Logística, que prevê recursos para o setor de mais de 37 bilhões de reais. Só nesta primeira etapa devem ser atraídos investimentos privados da ordem de 2 bilhões de reais. É por meio das concessões que o poder público repassa a administração de um serviço para o setor privado. Mas essa transferência tem um prazo. No caso dos portos, o contrato é de 25 anos. Depois desse período, os terminais voltam para o governo federal. E enquanto a empresa estiver explorando esse serviço, ela é obrigada a fazer investimentos no local. Uma vez conhecido o empreendedor que venha a vencer, apresentar a melhor proposta, a melhor outorga, nós estaremos aí fiscalizando investimentos, tanto nos terminais, quanto na aquisição de equipamentos, para que nós possamos cada vez mais atracar portos, atracar, melhor dizendo, atracar navios de grande porte que circulam pelos mares de todos os países. Nesta primeira fase serão concedidas oito áreas para atender o escoamento de grãos, como a soja, e de celulose, produto vegetal para fazer papel. Três terminais ficam no Espírito Santo. Os outros cinco ficam no Pará. Esta liberação do TCU, do Tribunal de Contas da União, faz com que o governo, através da Secretaria Especial de Portos, possa realmente licitar áreas, tornando os portos mais competitivos e atendendo as demandas desses setores que está profundamente aquecido e é crescente a produção de grãos e de celulose no nosso país. O edital de concessão dos terminais portuários deve ser lançado ainda este mês, de acordo com a Secretaria de Portos. As empresas que desejam participar do processo devem atender a critérios de menor tarifa e maior movimentação dos portos. E ontem foi assinado o contrato de prorrogação do Terminal da Santos Brasil, localizado no Porto de Santos. A renovação do contrato vai garantir investimentos na área de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Entre as obras previstas a serem executadas pela empresa estão a ampliação do cais e de pátios e novos ramais ferroviários.